O cara animado de bandido acaba sendo o mesmo. É... Acompanhador de quadrante de Italia estava se preparando para entrar no veículo, só que ela foi suprimida por um trigo de bandidos. Ninguém se sente no ar de cima do carro, e eles se encontram no automóvel e fogem pelas coisas. O momento da informação que chega é do trigo, não foi contrário por um bandido pela primeira cena. Tinha de escritura recebe alheacos na internet. A força foi humilhada. ...social e agora chega mais do caso. Agora se trata do nosso uma vida. ...a assírio, mesmo que ele se passe comando o perfeito, que eu recebo estudante de artes. ...A reportagem... ...dazeram em sociais, no último domingo, a filha recebeu mensagem da alheagoa. ...Sua mãe é uma desgraça, porque sua mãe mora. Não tem aqui. A filósofa falou que, apesar de receber mensagens estudiosas, nunca se sentiu abalada.